Estrela, ao máximo. Bora. Já volto. What? Hã? Desculpe? Eu vou, eu vou. Oh, véi tu, véi tu, véi tu. Aí, ardeu. Não, 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 calma, calma. Lucas, não estou a ver nada. Porquê, Felipe? Porquê que tem um indiano já portado a tua casa? Eu não estou a ver nada. E hoje está já. Já estou, já estou. Vai, mete já. Easy. Aí, marcava já um mal de chegado. Isto era a King. Ah, estamos a jogar pela Estrela. Olha para o Bac, ele já foi. Não, 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 não. Estou sem boost. Obrigado pelo boost. Toma aí, bati num, bati num. Eu pediste boost. Eu não pedi isso. Isto estava certo. Não, estes não jogam assim tão bem como o outro. Pois não. Pumba! Aí, mano, não consegui dar aquele toque. Aquele levantamento. Este assim, ai, tatua. Este assim, oh, pumba. Só que tu vai lá para dentro. Ah. Deixa, deixa, deixa. Tipo, este assim. Se tu não me tocasse eu virava para o lado. Mas está, tranquilo. Eu disse, deixa, deixa, deixa. Olha. Calma, calma. Falhou. Isto é estribo. É uma basketbolista. Ai, ele veio os dois. Ah, pera. Está, está. Não. Não. Toma. Comeu uma boost. É tu. Pumba! Está lá dentro. Já está, já está. Bate-lhe, bate-lhe. Não vou seguir. Não, eu estava cá em baixo já. O gajo foi à parede. Batilha! Tirei, tirei. Tirei, tem calma. Mas ela não ia entrar, percebes? Ia, 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 ia. Ia bater ali na bordinha do cantinho. Bem, bem, bem. Está no nosso, está no nosso. Vai tu. Easy. Já está. Não a tiras. Esta não a tiras. Esta não... Ai, ele tirou! Pensava que eras tu. Ah, foste tu que tiraste. Não, não. Foi o gajo. Mas eu pensava que o gajo eras tu. Ah, ok. Ei, mano. Bate-o ali. Ai, ia. Olha, o gajo tirou. Põe! Eu ia tirá-la. Ele bateu contra mim. Bati contra ele. Ele sacou-a. Bora! Ah, se o gajo derrte. Tentei. Ai, que certa. Ai, toma-me a uns panadões que isto é. Olha, 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 olha. Vai lá, vai lá, vai lá. Por favor. Ai, meu irmão deixou. Eu ia tentar fazer o aéreo. Não sei levar porrada. Toma. Tchau, tchau. Tchau ainda. Bora, bora. Vai. Não, não foi. Dá-le tu. Não. Come on. Vai, 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 vai. Ai, ardeu. Falhou, falhou. Não ardeu, não. Falhou. Ah, agora ardeu. Ah, mano. A sério. Caralças, mano. Eles tiram ali duas tuas, mano. Nem sabem como. Ai, mano. Eu ainda tentei, mas perdi o boost também. Descontrocar, descontrolo lá. Ai, estava quase a chegar lá, mano. Estava mesmo quase a chegar lá. Ai, tu. Eu vou. Powers. Bem. Não, não foi ao sexto. Ele veio buscar o boost aqui. Bem. Um minuto. Calma. Deveis levar isto para a propagação. Bora lá. Caralças. Ai, que falha aí. Ai, Jesus. Ai. Falhou, 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 falhou. Falhou. Calma. Calma. Vamos. Vamos. Ah, mano, ele tirou. Vai lá, vai lá, por favor. Não mais. Ah, não tenho... Pai, Pai, Pai. Pai, Pai. Não mais. Ai, caralças. Ai, não. Sério, não podemos mamar a concentração máxima agora. Falham todos eu ali, tou. Ai, 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 eu falhei porque eu não apanhei ali o boost, ai! Tá se bem, vai, boa, boa, boa! Olha, falhamos os dois, tranquilo. Ai, eu acertei na bola, mas ele reventou. Eu vi, eu vi, eu vi! Não, 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 não! Isso, recua, recua. Ai não! Não, 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 calma. Toca no chão. Não toques, não toques. Toca, pronto, é easy. Olha, tô no meio. Lucas, tô no meio, confia. Pumba, easy, toma lá. Vai buscar esta, caraças. Vai buscar esta. Vai buscar ela. Vai buscar ela, mãe minha. GG. GG. Vem jogá-la. Onde estou? Estar a vão agora aqui. GG. Vem jogá-la. Uuuuh. Aqui os mortais todos encarpados todos. Olha, subi para 22. 4600. Só ganhei 1700 XP. Mas eu estou a ganhar um monte de semana alto. Já deves ter jogado, já não recebes. Subi por 3, bacana.